Dorme agora Que eu não colo um grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu preciso amar, 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 amar Eu preciso amar, 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 amar Eu preciso amar, 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 amar Eu preciso 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 amar, amar Eu preciso amar, amar E cantar o dedo agitar Quando eu estou aqui E cantar o dedo agitado E cantar Na recordia Eu serei Eu serei Eu serei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL